bom dia boa tarde boa noite sejam todos muito bem-vindos e os que estão retornando bem-vindo de volta eu sou a tia Lu e caso você goste do que tá acontecendo por aqui lembre-se de se inscrever no canal clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra lembre-se também de conferir a aba sobre ou a aba comunidade para conferir a nossa agenda de vídeos e é isso Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim então a gente vai começar a nossa parte 4 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Foda-se a gente está começando aí o segundo capítulo e vamos embora fiquem à vontade e vamos em frente Capítulo 2 a felicidade é um problema aos 2.500 anos no palácio localizado no sopé imalaio do atual Nepal vive um rei que seria pai o rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho tornar a vida da criança perfeita o menino não passaria por um único momento de dor todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente o rei mandou que construíssem muros altos ao redor do palácio para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora ele mimava o menino cobrindo de comidas e comidas e presentes e cercando de servos que atendiam a todos os seus caprichos como planejado a criança cresceu alheia a crueldade habitual da existência humana toda a infância do menino foi assim mas apesar do luxo da opulência infinitos o príncipe se tornou um jovem meio estressado em pouco tempo todas as experiências que lhe pareciam vazias todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor por mais que o pai lhe desse nada era suficiente nunca significava nada até que certa madrugada o príncipe saiu do palácio as escondidas para descobrir o que havia além dos muros ele ordenou que um criado conduzisse pelo vilarejo local e o que viu deixou o rapaz horrorizado pela primeira vez na vida o príncipe conheceu o sofrimento viu doentes velhos desabrigados sofredores e até mortes o príncipe voltou ao palácio entrou numa espécie de crise existente existencial sem saber como lidar com o que tinha visto ficou todo emo e reclamão e como é típico dos jovens acabou acabou culpando o pai exatamente por tudo que o rei tentara fazer por ele as riquezas concluiu o príncipe eram o que o tinham deixado tão infeliz impedindo de encontrar sentido na vida ele decidiu fugir e o príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai ele também tinha ideias grandiosas assim decidiu não só fugir como também abrir mão da nobreza da família e de todas as posses para viver nas ruas dormindo na imundície como um animal nas ruas ele passaria fome sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida na noite seguinte o príncipe saiu escondido de novo dessa vez para nunca mais voltar durante anos ele viveu como mendigo um refugio descartado e esquecido da sociedade o cocô de cachorro grudado no sapato da hierarquia social e como planejado o príncipe sofreu muito enfrentou doenças fome dor solidão e fraqueza ficou à beira da morte muitas vezes sobrevivendo o dia inteiro com uma uma única nós e alguns anos se passaram e mais outros até que nada aconteceu o príncipe percebeu que aquela vida de provações não era aquilo tudo que prometia não levava a sua desejada iluminação não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida em outras palavras o príncipe percebeu o que todo mundo meio que já sabia sofrer é uma merda e não necessariamente se traduz em algo significativo seja na riqueza ou na pobreza não existe valor no sofrimento quando não há um propósito daí foi um pulo para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia tão grandiosa assim como a do pai era uma bela bosta e de que ele deveria fazer outra coisa da vida muito confuso mas o príncipe se limpou e encontrando uma grande árvore perto do rio decidiu se sentar à sombra e só levantar quando tivesse outra grande ideia reza a lenda que o príncipe confuso ficou debaixo da árvore por 49 dias não vamos entrar na questão da viabilidade biológica de ficar sentado no mesmo lugar por 49 dias digamos que durante esse período o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas uma delas foi a seguinte a vida em si já é uma forma de sofrimento os ricos sofrem por serem ricos os pobres sofrem por serem pobres pessoas sem família sofrem por não terem família e pessoas com família sofrem por causa da família pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos pessoas que se abstêm dos prazeres mundano mundanos sofrem por se absterem isso não significa que todo sofrimento seja igual sem dúvida alguns são mais dolorosos que outros mas mesmo assim todos sofremos anos depois o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e a transmitiria ao mundo e este seria o princípio central devemos parar de tentar resistir a dor e a perda pois são inevitáveis o príncipe se tornaria conhecido como Buda Siddhartha Gautama você já deve ter ouvido falar dele e se você nunca ouviu falar dele saiba que Buda não foi pouca coisa existe uma premissa básica em muitas das nossas conjecturas e crenças ela postula que a felicidade é algorítmica que pode ser buscada merecida e alcançada como se estivéssemos entrando na faculdade de direito ou montando um complicado conjunto de lego se eu conseguir x serei feliz se eu tiver a aparência y serei feliz se eu conquistar uma pessoa como z serei feliz esta premissa é o problema a felicidade não é uma equação que possa ser solucionada a insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana e como veremos componentes necessários para se criar uma felicidade consistente Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica vou defender o mesmo argumento neste capítulo mas de uma perspectiva biológica com pandas as desventuras do panda da desilusão vamos beber um golin de água se eu pudesse inventar um super herói seria o panda da desilusão com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não cobriria sua enorme barriga de panda imaginou a cena ele teria o super poder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas verdades que elas precisam ouvir mas não querem aceitar o panda da desilusão iria de porta em porta como um vendedor de bíblias tocando a campainha e dizendo coisas como claro, ganhar muito dinheiro faz você se sentir bem mas não vai conquistar o amor dos seus filhos ou se você precisa pensar antes de responder se confia na sua esposa é porque não confia ou o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros em seguida ele deseja desejaria um bom dia quem o atendeu e seguiria muito pimpão para a casa seguinte seria incrível e doentio e triste e inspirador e necessário afinal de contas as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de se ouvir o panda da desilusão seria o herói que ninguém deseja mas de que muitos precisam ele seria a salada verbal no fast food da nossa alimentação mental tornaria nossa vida melhor apesar de nos deixar deprimidos por um tempo ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar e iluminaria nosso futuro ao nos mostrar a escuridão ouvir o que o panda tem a dizer seria como ver um filme em que o protagonista morre no final apesar das lágrimas você adora porque é verossímil então já que estamos aqui permita-me colocar minha máscara de panda da desilusão no caso mer o Mark Manson né e jogar mais uma verdade desagradável na sua cara e na minha sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil o sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças o que o que ouvindo assim parece meio óbvio mas que a gente esquece né é óbvio que o sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças e você não sente dor você não sai daquele lugar é simples né uma pessoa que é insensível à queimadura ela não sente que tá queimando e o braço dela vai secar comido pelo fogo a evolução nos fez viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança porque é a criatura levemente insatisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver somos programados pela natureza para ficar insatisfeitos com tudo o que temos e desejar apenas o que não temos essa insatisfação permanente faz nossa espécie seguir lutando e progredindo construindo e conquistando então não nossa dor e tristeza não são uma falha da evolução humana pelo contrário são um recurso essencial dela a dor em todas as suas formas é o meio mais efetivo de que nosso corpo dispõe para gerar a ação imagine algo simples como dar uma topada com o dedão do pé se você for como eu sua reação é gritar tantos palavrões que faria o Papa Francisco chorar no caso o Mark né eu não tenho uma reação assim tão over ou você culpa o pobre objeto inanimado pelo seu sofrimento mesa escrota diz ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design de interiores com base no dedo latejante que tipo de idiota coloca uma mesa aqui no caso foi você que decorou o apartamento mas tá tudo bem mas voltemos aquela dor horrível no dedo que eu você e o Papa odiamos tanto tem um motivo importante para existir a dor física é um produto do sistema nervoso um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial de nossas proporções físicas aonde podemos ou não podemos ir o que podemos ou não tocar quando excedemos esses limites nosso sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro essa dor por mais que a odiemos é útil e é ela que nos ensina no que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal ajuda a entender e aceitar nossas limitações ensina a não brincar perto de um fogão aceso nem enfiar objetos de metal em tomadas sendo assim nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer já que às vezes a dor tem importância vital para nosso bem-estar e não existe apenas a dor física como qualquer um que já tenha sido obrigado a assistir ao episódio 1 de Star Wars pode confirmar nós humanos também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica na verdade pesquisas descobriram que o cérebro não registra muita diferença entre a dor psicológica e a física então quando digo que senti meu coração ser atravessado lenta e repetidamente por uma adaga quando minha primeira namorada me traiu e me largou é porque doeu tanto que daria do mesmo se tivessem realmente cravado uma adaga lenta e repetidamente no meu coração assim como a dor física a dor psicológica indica que há um desequilíbrio que algum limite foi excedido e também como a dor física a psicológica nem sempre é indesejável ou de todo ruim em certos casos passar por dores emocionais ou psicológicas pode ser saudável ou mesmo necessário assim como bater o dedão nos treina para esbarrar menos em mesas a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro o que nos leva a deduzir um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida perdemos o benefício da passagem por doses saudáveis de dor e essa perda nos desconecta da realidade e isso é muito importante eu como professora vou dizer para os responsáveis das crianças seja você pai, mãe, avô, avó, tio se você é responsável por uma criança saiba que doses saudáveis de dor, de frustração, de não são imprescindíveis eles precisam disso para se tornarem seres humanos mais saudáveis, conectados com a realidade então não privem seus filhos de toda e qualquer frustração ou dor lógico que não é expor também eles a situações trágicas demais para a idade deles mas eles precisam dessas doses de dor e frustração sim você pode ficar com água na boca ao imaginar uma vida livre de problemas repleta de felicidade e compaixão eternas mas aqui no mundo real os problemas nunca cessam sério, eles não acabam o panda da desilusão acabou de passar aqui ele me contou tudo enquanto tomávamos margaretas os problemas nunca somem, eles só melhoram o Warren Buffet tem problemas financeiros o mendigo bêbado que fica a espreita na frente do supermercado também tem Buffet simplesmente tem problemas financeiros melhores que os do mendigo tudo na vida é assim a vida é basicamente uma série interminável de problemas Mark, afirmou o panda ele tomou mais um gole do drink e ajeitou o guarda-chuvinha cor-de-rosa que adornava o copo a solução de um problema é apenas o início do próximo depois de um tempo eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído aliás, quem foi que preparou essas margaritas? não espere por uma vida sem problemas continuou o panda, isso não existe em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas bons e dizendo isso, ele pousou o copo ajeitou o guarda-chuvinha nele e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte e assim a gente finaliza a parte 4 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se o que você está achando do livro? o que você está achando das ideias do Mark? você concorda? você discorda? você tem alguma coisa a acrescentar? deixe seu comentário aqui se você tem interesse em adquirir esse livro lembre-se que aqui embaixo tem o link para comprar ele na Amazon tanto a versão física quanto a versão digital e também tem o link das minhas redes sociais caso você queira, é só me seguir por lá tá bom? espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam gostando até aqui um beijo, até a próxima e tchau tchau tchau